O adaptador, o adaptador desse negócio aqui, ele tinha vários ali, cadê? Eu não sei, onde tá, Everson? Eu vou saber agora, tem um monte aí, cada lugar tem um. Mas pega o outro, pega o outro ali, cadê a minha caixa? Ó, Zóio, aqui ó. O que? Um é esse daí, caralho? Eu vou explicar um negócio pra você aqui, Zóio. Para, pera aí, Alec. Meu irmão do céu, meu irmão do céu. Não sei nem porque, como que eu vou... Não sei porque, não sei nem o que eu vou falar. Não sei nem o que eu vou falar. O que que eu tenho que falar pra poder falar disso aqui? Cara, eu tô... Meu Deus do céu, galera do céu. Eu sei que faz tempo que esse cara... Espera, Alec, espera. Eu sei que faz tempo que essa porra existe, tá ligado? Que é o que? Que é essa merda aqui, ó. Essa merda. Essa merda com três pinos, mano. Puta que me pariu, caralho. Sabe por que que eu fico nervoso? Faz tempo já que eu fico nervoso. Agora que eu tô fazendo vídeo aqui. Foda-se quem vai... Desde 1970 que existe, meu porra. Desde faz tempo que existe. Mas há muito tempo que vem me irritando, tá ligado? Não, meu irmão do céu. Eu não sei quem foi o Lazarendo. Que inventou esse porra de três. Três coisas. E aí o que que acontece? Tem que ficar comprando adaptador. Por que que eu tô nervoso agora? Que zóio, que zóio. É, é isso aqui mesmo. Aqui, ah. Adaptador. Você vai ter que comprar adaptador. Porque enche de adaptador, cara. Na minha casa é o que mais tem, ó. Aqui eu tava usando um negócio aqui, né? Para limpar a minha bruxa aqui. Esse negócio. E aí ó o fio do secador. Ó o fio dessa porra de secador. Esse de secador não é de três. Mas o que que acontece? Essa aqui é uma tomada normal, ó. Essa aqui é uma tomada normal. Ó. Isso aqui é uma tomada normal. Ó. Só que não entra, ó. Não entra essa desgraça. Nem na da boi, nem na tomada. Puta que pariu, cara. É grossa, tá ligado? É mais grossa que as outras, meu irmão. Mais grossa que deu pau essa porra aqui. Meu irmão do céu, vocês tão maluco, cara. Se quiser deixar dois, deixa outro padrão que tava mesmo. Do padrão dos brasileiros, caralho. Puta, mano. Eu fico enfesando com isso, tá ligado, mano? Porque, cara. Quando eu fui comprar. A primeira vez que eu fui... Eu que fui comprar essa porra aqui, né? Ai, Zé, 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 secador. Ô caralho. Vai se fuder. Meu cabelo é ruim. Eu tenho que deixar ele liso, macio. E o problema não é secador aqui agora. Tô falando que eu fui comprar essa porra e comprei, né? Eu uso secador, né? E o que acontece? E quando eu comprei, né? Eu achei, ah, vou comprar tomada de dois pinos, né? Que era de três. Que porra de três? Chegou lá na tomada e não entrava. Não entra. E não entra em lugar nenhum, cara. Eu tô uma raiva disso, cara. Daí a única solução é o quê? Ou você troca as tomadas da sua casa. Ou fica comprando adaptador. Ou fica comprando adaptador, né? Comprar adaptador daqui, daqui. É isso que eles querem. Eles querem que gastam dinheiro. E fora que você não sabe quanto custa pra trocar uma tomada na casa, rapaz. Bagulho é doido mesmo, rapaz. Puta que pariu. Se eu soubesse quantos que é pra trocar uma tomada dentro de casa, rapaz. Não ficava com essas frescuras aí, não. Mas eles querem dinheiro mesmo. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Querem que venham pegar dinheiro de mim aqui. Vem. Vem então. Eu vou pegar a minha marreta. Eu vou pegar a marreta, meu irmão. Você vai tomar tanta marreta. E o quê? Cadê? Cadê o negócio? Caralho. Daí, alegre. Ô, por que você acha que eles fazem três? Três é pra não dar fio terra. Caralho, pera. Três é fio terra. É o fio terra que fio terra. Você gosta de fio terra? Quem inventou essa porra aí? Que me enfia essa marreta no cu? Você vai ver o que é fio terra? Puta que pariu, cara. Eu fico nervoso, meu irmão. Aí, ó. Quebrou o azulejo de casa. Ô, desgraça. Mas, meu irmão do céu. Pelo amor de Deus, cara. Quem te inventou essa porra? Eu sei que já faz muito tempo. Mas eu tô reclamando aqui agora. Caralho. O que mais tem aqui, meu irmão? É adaptador. É adaptador. Daí, ó. Quando não dá em um, tá ligado? E dá no outro, não dá no outro. Daí é assim. É assim. Pobre é assim. Cês tão ligado que é assim, né? Daí tu não dá um. Fica frouxo no outro. Fica dando mau contato. A gente já fica estressado, né? Daí é isso, mano. É isso, mano. Puta que pariu. E eu fico assim. Fica assim, ó. Parece que eu tô brincando de ledo. Sabe aquela brincadeirinha de ledo? Ledo é meu peru, rapaz. Vamo parar com isso que tá feio pra caralho. Eu não sei quem inventou essa porra aqui, rapaz. Três pino, três pino. Igual agita de três pau também. Mas, Zói, mas isso aí protege pra não dar choque, não dar curto. Isso aí é o fio terra. Eu sei, Alec. Eu sei. Mas eu arranco. Eu arranco tudo no alicate. Eu sei que muita gente faz isso também. Cadê meu alicate? Cadê do alicate? Cadê? Que eu vou arrancar? Cadê o alicate? Tá aqui. Esse daqui é o macho. Esse daqui é a fêmea. E esse daqui são as prostitutas. Cala porra. Que é o alicate, Alec. Alicate. O alicate, Alec. Esse aqui eu já cheguei estressado. Porque eu fui esquentar o bagulho no microondas aqui. E o que aconteceu? Tava um bagulho de três. De três pino aqui, rapaz. E eu morrendo de fome. Já tava nervoso. E o negócio não entrava aqui. Puta que me pariu, cara. Eu fico nervoso mesmo com isso, Alec. Cadê o negócio, Alec? Aqui, Alec. Filma aqui, ó. Filma aqui que eu vou mostrar pra galera. Vocês tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui vocês tem que tomar. Fazer isso aqui, ó. Vocês tem que fazer isso aqui, ó. Olha a boca, cachorro. Ó. Ué. Cê quer que a porta não é? Cê tá mudando aí. Cê tá mudando aí. Não tem rádio. Funciona, Alec. Funciona. Ó, daqui também, ó. É, ó. Com adaptador. Porque sem adaptador não ia prestar. Ó, ó. Chá vendo? É, não quero ver se pega aqui. Não vai. Pega, velho. Esse velho não roscou em nada aí. Vai tá com mau contato. Mas é a tomada. É a tomada aí. Vou ver lá eu, Alec. É eu aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. É a tomada, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa rancar isso daí. É que eu compro um adaptador. Mas aqui já tô. Dez adaptador. Não, não tô zoando, velho. Não compro dez adaptador. Porque quando eu chego, porque quando eu chego pra comer, daí não tá o adaptador aqui. O que acontece? Eu fico nervoso, caralho. Agora essa porra nem quer funcionar. Vem, ó. Pra que isso? Claro que foi isso, caralho. Mas já tava ruim já. Já tava ruim já essa porcaria, ó. Nem funcional funciona. Nem funcional funciona. Nem funcional funciona. Não quero, Alec. É nem... Eu devolto um piloto. Essa porra. Olha que moleque atentado. Por causa de três pontinho o que acontece tem que trocar por uma pulmada de tudo. Tomada de tudo. Por causa dessa porcaria, ó. Tem que enfiar no cu de quem fez essa porra. A boca, moleque. Não tem o que fazer, cara. Puta que pariu. Exagero, seu exagero. Exagero aqui na sua casa. Tudo perfeitinho. Tem todos os biquinhos. Tudo atualizadinho. Aqui em casa a maioria tomada é de dois. De dois, caralho. Ai, velho. Que duvido. Vem aqui de novo, caralho. Sai, sai. Sai daí. Pô, Zói. Isso é tonto pra caralho, mano. Aqui. Não tô brincando, caralho. Essa porra aqui é tudo. Aqui é dois. Aqui, ó. Amarguiçoada é dois. Mas aqui, ó. Isso aqui é quadrado. Não entra aqui. Não entra nessa porra. Tá ligado? Ó, ó. Olha aqui. Aqui é dois. Aqui é dois. É uma tomada antiga mesmo. Foda-se. Vai ter que trocar. Ah, você também tem que usar adaptador, mano. Pô, Zói. Isso quebrou o microondas, mano. O que que quebrou? Foi só um soquinho ali no vidro. Pelo amor de Deus, cara. Aposto que essa porra foi inventada por quê? Foi inventada pra quê? Foi inventada pra arrancar dinheiro, nossa, rapaz. Arrancar dinheiro. Arrancar dinheiro isso aí. Pra você comprar adaptador e tomada pra sua casa. Aqui, ó. De que for. Se é alguém. Alguém que viu lá nos Estados Unidos que as tomadas é tudo foda, né? As tomadas em outros países é tudo foda. Só que no Brasil que inventaram esse negócio de três pontos pra mostrar que tava avançado na telecronologia. Mal sabe que é mais pra ganhar dinheiro, roubar dinheiro. Nosso, rapaz. Tensando que tem Otávio aqui, caralho. E eu tô falando pra vocês. E arranca tudo. Arranca. E vamos falar. Ai, dai. Mas vai te dar choque. Eu sei que falou que te dá choque, né? Dá choque na onde? Curta esse pito, rapaz. Não dá choque, não. Que choque? Tem medo de choque? Tem medo de choque? Tem medo de choque? Tem medo de choque, caralho? Tem medo de choque? Tem medo de choque, caralho? Roda choque na puta que pariu. Eu tomo choque, mas não compro essa porra de adaptador encher o cu de vocês, rapaz. De adaptador, extensão. Mas é isso, caralho. É mais isso, mano. Esses vídeos aí só pra um desabafo mesmo aqui, tá ligado, mano? Você concorda comigo aí que essa porra é a invenção mais inútil. Mais inútil que já aconteceu. Eu acho que quebrou aí. Fala a boca, alegre. Alegre, porque eu cano em fogo. Não quebrou, não. Eu vou dar outro. Quem não conhece o meu canal, se inscrevam aí. Pelo amor de Deus. Alegre, porque eu cano em fogo que quebrou na onde? Segura aqui, ó. Que? Não quebrou mesmo? Vem que esse não quebrou então? Ih, segura aqui.